Pantarrei, Pantarrei, tudo flui, isto eu sei Pantarrei, Pantarrei, o rio flui, você também Neste universo, a verdade primeira Existe uma guerra, ela é a única parteira Do cosmos e dos seres, entre dois poderes O logos forma o jogo, o símbolo é o fogo O fogo nos consome, o fogo nos anima Da vida vem a morte, a morte vem da vida Pantarrei, Pantarrei, tudo flui, isto eu sei Pantarrei, Pantarrei, o rio flui, você também Pantarrei, Pantarrei, tudo flui, isto eu sei Pantarrei, Pantarrei, o rio flui, você também Neste universo, a verdade primeira Existe uma guerra, ela é a única parteira Do cosmos e dos seres, entre dois poderes O logos, o logos forma o jogo, o símbolo é o fogo O fogo nos consome, o fogo nos anima Pantarrei, Pantarrei, o rio flui, você também Pantarrei, Pantarrei, tudo flui, isto eu sei Pantarrei, Pantarrei, o rio flui, você também A guerra, traz o equilíbrio Opostos, que se buscam sempre Da guerra, nasce fogo, brilho No cosmos, no mundo, na mente A guerra, traz o equilíbrio A guerra, traz o equilíbrio Opostos, que se buscam sempre Da guerra, nasce fogo, brilho No cosmos, no mundo, na mente Pantarrei, Pantarrei, tudo flui, isto eu sei Pantarrei, Pantarrei, o rio flui, você também Pantarrei, Pantarrei, o rio flui, você também